Salve a galera do Channel! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso Channel! Caramba, tudo quase um ano sem vídeo, é! Mas eu vi que este quarto vai ser diferente, tá? Dessa vez eu estou com o Alisson do Waveball, o Alisson que já me filma no Instagram, agora esse vídeo que vocês estão vendo foi editado por ele, então a gente está fazendo um teste, com certeza ele vai ficar aqui com a gente! E hoje vai diferente! Vamos ter tutorial para falar para vocês os três tipos de rolo mais mandados por nós! Ah, eu achei que só tinha um tipo de rolo! Não, você está enganado! A gente tem vários tipos de ator nobre ao rolo e eu vou falar hoje aqui os três principais onde você precisa de uma boca para dar um estilo de rolo, uma junção para dar outro estilo de rolo e aquela que você está procurando por dentro do público, entre o barro ao rolo! Vou tentar explicar isso hoje para vocês, tá bom? Então, deixa eu botar um like nesse vídeo, já se inscreve aqui! Não esqueça desse canal! Aqui a gente respira o Body Body all the time! Então, eu vou tentar explicar para eles porque eles vão fazer ali, eu vou também, mas principalmente eles dois! Calma, tá? Quais os tipos de rolo que a gente vai tentar hoje? Se você tiver alguma dúvida sobre os tipos de rolo que eu vou explicar aqui, você comenta que vai, que eu tento solucionar o teu problema! O primeiro rolo, Clara e Lucas, vai ser aquele rolo, a gente vai tentar um rolo de boca! Aquele rolo que a onda dá uma oportunidade assim, você encosta o fundo da prancha no chamado boca do lift e se joga para o rolo! Alguém tem alguma dúvida sobre esse? O outro tipo de rolo é o que a gente vai fazer em junção, ou seja, a gente espera uma espuma, uma junção, chega lá do mesmo formato, encostando o fundo da prancha na junção e puxando o rolo! Alguém tem alguma dúvida sobre esse? Lembrando que, nesses dois casos, você pode utilizar o ombro e a cabeça para se projetar ainda mais na hora da puxada do rolo! E o terceiro e último que a gente vai tentar hoje, e na minha opinião o mais misto, é aquele que a gente vai por dentro de tudo! Por dentro do barrio, que chama barrio e o rolo! Esse eu quero ver vocês mandando também, tá bom? É isso! Subscreve aqui se você tiver dúvida! Muito interessante na manobra é o rolo você ter a consciência da impulsão que você dá nos ombros e no quadril, para tentar se soltar ainda mais da prancha! Esse lance da cabeça para trás também é fundamental para que tu acompanhe a rotação na hora do rolo! A gente vai tentar hoje uma ata bem pequeno, mas é uma estreia do ano, nosso primeiro vídeo do ano! A estreia do Ayse do Wave em Foco aqui com a gente! E é isso! Só uma Foco Live que começa! Tchau! 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 Ah não, doce! Aqui é boletona! Então galera, that's it! Espero que tenha ficado claro as maneiras, as três mais usadas maneiras da manobra é o robo. Vocês viram, não sei se deu pra pegar todas as opções aqui, mas se não tiver dado, com certeza o Wallace colocou alguma imagem de ar vivo, onde dá pra ver a gente batendo na boca da onda. A outra opção é na junção, quando vem aquela espuma que encontra a gente, e a terceira e última opção usada pela maioria dos body bones é aquele barro é rolo, por dentro da onda. Na minha opinião é a mais difícil que você vai ter que ter noção dos ombros e do quadril pra poder parar o leap, além de muita velocidade, é claro. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha engrandecido o conhecimento de vocês, se ainda tiver dúvida comenta aqui em baixo. Comenta também o que vocês acharam da edição do Alisson, ele que usou imagens aí de arquivo, pra demonstrar pra vocês os tipos de rolo mais usados aí pelo body body. Só pouca aquele like, aquele coração, não custa nada! Tamo junto a bagaça e let's do ita! O outro! O outro tipo de rolo! 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 O que é isso? Valeu, mais uma vez obrigado por fazer parte desse sonho, tamo junto na bagaça, let's do this! Playal! 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 Playal!